Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, mesmo se não estiver, lembre-se que é só uma fase e tudo ficará bem, tira aprendizado de tudo. Você sonhou com panetone, quer saber o significado? No geral, sonhar com panetone é algo passageiro, pois o panetone geralmente é feito na época de final do ano, é uma época de tradição, que você vê em momentos passageiros, então é a mesma coisa com sonhar com panetone. De modo geral, é momentos passageiros, tanto positivo quanto negativo. Você quer saber mais o significado completo de sonhar com panetone? Então se inscreve no canal, dê o seu joinha e veja a nossa descrição do vídeo para saber nossas redes sociais. Então, o panetone é um bolo que é feito mais no Natal, nas festividades. Então, sonhar com panetone significa que é um doce que você está querendo, uma satisfação emocional, você está sentindo necessidade, uma falta, um período que está relacionado a momentos de carência, de amor, de falta de calor humano, momento de relacionamento estável e satisfatório, e isso você está sentindo falta. Mas vamos lá, sonhar que compra panetone, qual o significado? Momentos de crise, tanto no trabalho como nos relacionamentos afetivos. Sonhar que prepara ou cozinha, faz um panetone, significa momentos especiais que você vai ter com a sua família, sua nutrição geral, significa coisas boas. Sonhar que fatia, que corta um panetone, significa alegria chegando no convívio familiar, no convívio emocional. Sonhar que corta panetone, significa para você ter cuidado, cuidado para não se exceder demais e não perder as oportunidades que estão ao teu redor. Cuidado para não se isolar também. Sonhar que dá panetone, se você dava um panetone de presente ou oferece o panetone a alguém, significa que você é uma pessoa generosa, é uma pessoa que está com doçura, com carinho e que coisas boas vão chegar para você. Sonhar com panetone de passas, aquele panetone tradicional, significa que você vai ter um combate, que você não anda se sentindo seguro ou segura de si. Então é o momento de você se colocar a se amar mais, se ver melhor, pois você vai passar por um momento de dura realidade difícil e que você vai estar se sentindo inseguro. Sonhar que está comendo panetone, se você está comendo panetone ou foi presenteada com panetone, significa que oportunidades boas vão chegar na tua vida e você tem que fazer o melhor. Se você gostou do vídeo, é só se inscrever no canal, curtir, compartilhar, deixar aquele seu joinha, porque assim você vai estar ajudando o canal a crescer e cada dia mais fazer novos vídeos para você. E veja a nossa descrição do vídeo para saber nossas redes sociais, é só clicar no link e estará lá. E clique na nossa playlist de sonho para saber os significados de sonho. Obrigada e até o próximo vídeo, valeu! Inscreve no canal, curta, compartilhe, deixe seus comentários, assim você vai estar ajudando o canal a crescer, obrigada e até o próximo vídeo!